Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita que eu sei que vocês vão me agradecer assim ó, de joelhos Por salvar o TPM, por salvar aquela vontade de comer um doce, você vai não tá afim de sair do foco, Fran me ajuda, Fran me ajuda E eu gosto de inventar receita, e tô aproveitando pra poder testar receitas e eu acabei de criar uma receita de brigadeiro de leite ninho, gente Maravilhosa, vocês veem o som, ó Que delícia, e aí eu tenho certeza que vocês vão querer ver este vídeo, porque com certeza vocês vão fazer essa delícia Não vai ao fogo, você faz isso daqui em minutos, muito fácil, muito prático, e eu vou te ensinar Vem do céu Vocês vão amar Parece o tradicional, que vai lá pro fogo na panela Não tem açúcar Não vai leite condensado E é fit Começou a gente comer um brigadeiro de leitinho Sem sair do foco, eu vou te ensinar agora E a receita é muito fácil e muito prática, eu vou usar aqui leite em pó desnatado Eu amo dessa marca Piracanjuba, mas fica a tua escolha Você pode usar a marca que você preferir, tá? Eu tô usando de medida aqui, inicialmente, um copo de 250ml, tá? Eu tentei pegar um copo pra ter uma medida exata pra poder passar pra vocês Mas depois vocês vão ver mais pra frente Que vai precisar aí de um toquezinho a mais de leite em pó, tá? Até porque era a primeira vez que eu tava fazendo e eu tava testando, criando, inventando na hora E daí eu peguei creme de leite, ó Um copo do creme de leite Sendo que eu coloquei três copos do leite em pó desnatado, tá bom? Então eu coloquei um copo do creme de leite Depois eu coloquei um tiquinho a mais ali que tava sobrando Mas por fim deu uma caixinha e meia de creme de leite Pra três copos de leite em pó desnatado Você pode tá usando aí a medida de qualquer copo que você queira, tá? Isso também vai variar da quantidade que você vai fazer Eu dei uma misturadinha antes com a espátula pra não sair voando leite em pó pra todo lado, né? Mas depois eu coloquei na batedeira E aí entra a questão Fran, precisa de batedeira? Aqui eu tava fazendo porque eu tava fazendo na receita em grande quantidade Se caso você for fazer pouquinha quantidade Você já sabe a medida Que faça um pouquinho em colheres Você coloca lá três colheres de sopa de leite em pó Pra uma e meia de creme de leite, tá? Então aqui eu tava fazendo uma receita grande Que no caso dá pra você usar pra fazer em festas Você vai receber uma visita Quer oferecer alguma coisa Mas não quer sair do foco Ou até mesmo comemorar o aniversário do teu filho E ter um docinho ali que você possa comer Enfim, tá gente? É uma receita de brigadeiro de leite em ninho Que não vai no fogo Muito prática, ó Vocês veem que tinha sobrado um restinho do meu leite em pó E eu coloquei ali porque eu precisava ainda de um pouquinho de um ponto Ali tinha mais ou menos uma colher de sopa, tá? Era bem pouquinho Mas foi o suficiente pra eu poder chegar no ponto De ter uma textura de brigadeiro Né? Uma textura que realmente desce ali pra eu enrolar Abri a batedeira mais um pouquinho Tirei ali o leite em pó que foi pros lados Lateral Dei uma passadinha embaixo Pra me certificar de que tava tudo bem misturadinho Voltei a bater E gente, essa quantidade não tem como bater na mão Porque fica muito pesada a massa, tá? A não ser que você faça em menos quantidade Mas Essa quantidade só mesmo na batedeira Olha só como vocês veem Olha a qualidade da massa Que fica, gente Vocês tem noção? Que aqui só tem leite em pó Creme de leite Não tem açúcar O sabor fica de puro leite ninho Né? Parece muito com o sabor de brigadeiro de leite ninho Maravilhoso Ó Aqui eu tô mostrando pra vocês Que nem cai do bolo da batedeira De tão firme que fica Muito prático, gente Vocês não tem noção disso Se você deixar essa massa um pouquinho mais molinha Você pode até rechear um bolo de leite ninho Tu já pensou? Olha só o ponto de colher que fica Maravilhoso Não gruda na mão Perfeito Pra ponto de enrolar, né? Pra gente fazer o ponto de brigadeiro mesmo Que é a nossa intenção aqui da receita do vídeo Ó A mão higienizada Seca Tá? É importante a mão estar seca Pra não virar uma melequinha na mão Eu passo ali Mais um pouquinho de leite em pó Desnatado Tá? Só pra poder enrolar Ele ali Eu tinha umas forminhas Aqui fofinhas De florzinha Que eu sempre guardo Das fechinhas da Laura Que vai sobrando Ficou a coisa mais fofa do mundo, gente Eu fiquei apaixonada por esse brigadeiro Ainda mais pelo sabor, né? E principalmente pelo fato Da gente matar a vontade De comer um doce Aí numa TPM Ou Numa festinha Como eu falei E sem culpa, né, minha gente? O melhor de tudo Quem tá no foco Quem não quer sair do foco Quer participar da festa Quer comer Ou algo do tipo Mas não tá afim de sair, né? Do foco Porque depois pra voltar Às vezes é difícil Então quebra um galhão Essa receita, gente Fica perfeito Pra enrolar Olha só Quem diz Que essa receita Não foi no fogo Que foi feita em minutos Que fica maravilhoso A textura É de doce De brigadeiro Mesmo De leite ninho O rendimento Dessa receita Que eu fiz Esses docinhos Ó Tem um tamanho bom Tamanho grande Dá na média De 60 docinhos Mas daí varia Com o tamanho Que você vai fazer Vai dar de acordo Com o seu rendimento E eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa receita Eu quero muito Que vocês deixem um like Aqui Pra eu me incentivar A trazer mais receitas Pra vocês Coloca aqui nos comentários Se vocês gostaram E coloca aqui nos comentários Também Quais tipos de receitas Que vocês querem ver Aqui no canal Que eu venho trazer Pra vocês Tá bom? Quero ver todo mundo Escrevendo aqui nos comentários A palavra-chave de hoje É Delícia Quero todo mundo Escrevendo Delícia Tá bom, meus amores? Um beijo enorme Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijão enorme E fiquem com Deus Amores da Fran